Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Oxum Pernita Ora O oceano, superando o danço, chegando a barriar Finqueiro, meu paobar, que raiz que o amor pode renascer Irei a unir, axé e a nascida, rasgue o canto Abre a porta, desce com ele, me brilhando o ar Me salve, negritude e coragem, salve aí a lorixa Abre a porta, desce com ele, me brilhando o ar Me salve, negritude e coragem, salve aí a lorixa O oceano, abre os caminhos, os atrapalhos da ancestralidade Fecha a cerneira e os lados da floresta, se manifestam junto ao fogo de chão Goiá, seu raios pulsam o céu de lá A força dos lorixás canta pela vista Abençoando as águas com axé É louvação, a saracura Faz deste tempo uma oração de fé Ó minha mãe, mãe, menininha Oxum, tá linda, ora, iê, iê Vai ter xirê, no samba, tu me xica Vai, vai, é meu viver Ó minha mãe, mãe, menininha Oxum, tá linda, ora, iê, iê Vai ter xirê, no samba, tu me xica Vai, vai, é meu viver Vai, meu canto pelo universo Perdi, acalando os braços de olor Sentindo o soco da criação Na cor de negra sou mais um Cruzado no oceano Superando o banco Fiquei o meu palma aqui Raiz que o amor faz renascer Ele ia ouvir, axé ia nascer Mas no céu de ouro, abre a borda Desce do aeiro e vem pro canto ar Missão de negritude e coragem Salve aí, alô, lixa Mas no céu de ouro, abre a borda Desce do aeiro e vem pro canto ar Missão de negritude e coragem Salve aí, alô, lixa Mojubá, abre os caminhos Dos atabaques, a ancestralidade Fecha a segreda e os dados na floresta Se manifestam junto ao fogo de chão Mojubá, mojubá, mojubá Seus raios cruzam o céu de lá A força dos orixás Canta pela vista Abençoando as águas com axé Em louvação, a saratura Vai testigando uma hora só de fé Ó minha mãe, mãe menininha Oxudão linda, ora iêê Vai testigar no samba do bexiga Vai vai é meu viver Ó minha mãe, mãe menininha Oxudão linda, ora iêê Vai testigar no samba do bexiga Vai vai é meu viver Ó minha mãe, mãe menininha Oxudão linda, ora iêê Vai testigar no samba do bexiga Vai vai é meu viver Se for aí eu quero ver Solta o bicho